Não é para mim nem confortável, nem regozijo, nem satisfação estar agora exercendo o papel de juíza, porque nós fomos eleitos para legislar e para fiscalizar o Poder Executivo, entre outras responsabilidades. Mas não vou fugir à responsabilidade que me foi conferida pelos 3 milhões e 400 mil eleitores do meu querido Rio Grande do Sul a esta responsabilidade, por mais dolorosa que seja. Esse é o momento mais importante deste histórico julgamento político. A defesa de sua excelência ao participar de todo o processo aceitou a legalidade do impeachment, que lhe foi assegurada também em todos os momentos, ampla defesa. Todas as contestações foram respondidas tempestivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Não se ignora também a generosidade do país e das instituições, com as garantias asseguradas na sua defesa, aliás, muito maiores do que aquelas concedidas no impeachment de Fernando Collor, hoje aqui também juiz. A sua presença aqui legitima o julgamento e derruba a narrativa de sua excelência e do seu partido, quando insiste, como fez agora no seu pronunciamento, em fazer a referência a golpe. O verdadeiro golpe foi contra milhões de brasileiros desempregados e milhares de jovens que ficaram, entre outras coisas, sem o ProUni, sem o Fies. Sua presença aqui também é um tributo à Constituição, à nossa Constituição, à Suprema Corte do País, que definiu o rito deste julgamento e jamais compactuaria com um golpe. Se assim fosse, este processo teria sido suspenso na sua origem. O juiz constitucional do impeachment é o Senado Federal. O vigor democrático de nosso país está no funcionamento pleno das nossas instituições, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Poder Executivo, deste Parlamento e, sobretudo, da imprensa livre e democrática. Com tantas pessoas importantes presas na operação Lava Jato, os brasileiros agora acreditam sim que ninguém, ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei, nem mesmo o Presidente da República. Não estamos aqui julgando a sua biografia, não estamos aqui julgando o seu passado, a sua história pessoal, que eu respeito. Estamos aqui, sim, julgando atos praticados por sua excelência no seu governo. A fraude fiscal e os decretos sem autorização do Congresso tinham, direta ou indiretamente, suas digitais e com claros objetivos eleitorais em 2014. O crime de responsabilidade, detalhado minuciosamente no libelo acusatório elaborado pelos professores, Janaína Pascoal, Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo, não deixa margem à dúvida. O crime existiu nos decretos com a sua assinatura e na fraude fiscal chamada por todos de pedalada, autorizada por sua excelência. Lembro, aliás, declaração do seu ex-ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, no dia 18 de dezembro de 2015. Abre aspas, citação textual. Quem banca a política econômica não é o ministro da Fazenda, quem banca a política econômica é a Presidente da República. Para simplificar, para a compreensão das pessoas, poderia até lembrar aqui o caso do síndico de um prédio, mas nem é preciso. Senhora Presidente afastada, os fatos arrolados no libelo acusatório tiveram consequências não apenas legais, mas, como disse antes, econômicas e sociais. O descontrole fiscal exposto nos vastos déficits orçamentários produziu uma profunda desconfiança na solvência da nossa dívida pública. Se um dos seus argumentos para justificar as pedaladas, ou melhor, a fraude fiscal na contabilidade criativa, for a queda da arrecadação, também isso proíbe a lei em nosso país. Por que a sua excelência autorizou as dívidas aos bancos oficiais? Esta é a minha questão. A senadora Ana Amélia, representante, senadora, pelo meu Estado do Rio Grande do Sul. Senadora, a minha responsabilidade pela política econômica, ela existe no sentido macroeconômico da palavra. Sabe por quê, senadora? Porque eu fui eleita por 54 milhões e meio de votos diretos. É isso que, de fato, o ministro Jacques Wagner atestou para a senhora. Quanto à questão da legitimidade do julgamento, eu acho que a gente tem de fazer uma distinção. Nós não podemos achar que a mesma análise que se faz para o golpe de Estado baseado na intervenção militar é a mesma análise que se faz para um golpe de Estado que toda a literatura política chama de golpe de Estado parlamentar. Em que consiste a diferença? Consiste no fato de que, no golpe militar, é como se você tivesse uma árvore, senadora, e essa árvore fosse derrubada. Você derruba o governo e você derruba o regime democrático. O que tem acontecido, no que eles chamam de golpe parlamentar, é o fato de que você tira um presidente que foi eleito pelo voto direto por razões que estão fragilizadas pelo fato de que não tem crime de responsabilidade que a sustenta. Assim sendo, senadora, é como se essa árvore não fosse derrubada, ela fosse atacada por uma forte e uma intensa ataque, por exemplo, de fungos, usando a árvore como exemplo. Você não derruba a árvore, você compromete a árvore, você cria parasitas na árvore. Por que eu compareço ao Senado? Porque o Senado da República, do meu país, é um espaço democrático que tem de ser preservado. E só tem uma forma de preservar quando se trata de golpes parlamentares, que tornam as interpretações democráticas questionáveis. É abrir o diálogo, acreditar na discussão crítica, respeitar as diferentes posições, mas sistematicamente lutar neste espaço político e defender seus pontos de vista. Por quê? Por quê? Porque eu quero que a democracia no meu país saia ilesa desse processo. E mesmo se em todas as oportunidades se considerar que houve um rito correto, o que eu estou, e disse no meu discurso, o que eu estou questionando é que não basta o rito correto. Há que ter um conteúdo justo. Não basta a forma, Senadora. Acho que esta é uma consideração que tem a ver com o devido processo legal ao qual eu estou sendo submetida. Quando você compromete a democracia, tem várias formas de comprometer. Eu me lembro, Senadora, que uma das coisas que existia logo após a minha prisão, em 1970, é dizer que no Brasil não tinha nem ditadura, nem presos políticos. Foi uma luta sistemática nossa para demonstrar que havia ditadura e presos políticos. Porque aqueles que não gostam que o nome seja golpe querem encobrir um fato, que além, quando você constrói um crime de responsabilidade sem base real, sem efeito substantivo, ou seja, sem base substantiva, O que se está fazendo é, na verdade, encobrindo uma tentativa de tirar um governo que chegou a este momento pelas urnas por um governo que não teve voto e que está implantando um programa que não foi eleito, que não foi o programa vencedor. Este fato, Senadora, mostra clara e cabalmente que ninguém, durante a eleição, defendeu que haveria um contingenciamento ou que haveria, eu acho que é o contingenciamento que eu chamo de macroeconômico, de criar um limite de gasto por 20 anos. Ninguém defendeu isso, Senadora. Ninguém aprovou isso. E é este processo que se constitui numa eleição indireta que me levou a concordar que, para ampliar a democracia no país, só tem um caminho, as eleições diretas e a escolha de governantes pelo voto direto. Eu não tenho um apreço egoísta pelo meu mandato. Eu defendo o meu mandato, Senadora, porque ele é intrínseco à democracia. Há que provar que tem crime. Se não provar que tem crime, Senadora, é golpe sim.